Momento da Política com Mervão Pereira E aí, Mervão? Boa tarde, ouvintes. Mervão Pereira, o assunto é o seguinte, como você notou em uma das suas colunas, o presidente Temer procurou dar uma demonstração de força ontem, de que está no comando, que está no exercício, a ordenar essa mobilização das Forças Armadas, aliás, hoje revogada. Durou menos de 24 horas, em parte por causa das críticas. Bom, agora, por outro lado, isso revela uma disposição do presidente Temer, como ele disse desde o seu primeiro pronunciamento, de ficar no cargo. A gente está discutindo aqui como é que seria a sucessão, como é que seria, já tem vários nomes correndo, mas o presidente não dá a menor disposição, o presidente e a turma dele, não dá a menor disposição de que está afim de sair sem resistir, né? É, olha, eles têm até um projeto de tentar postregar o julgamento no TSE. Isso. Pé de vista, algum ministro desses novos que ele nomeou, pede vista, e a coisa vai seguindo, né? Uhum. O Saneberg, eu acho que ele pode fazer isso, mas tem um limite, não é? Porque, ficando nessa base, essas manifestações que aconteceram ontem vão se repetir, o movimento de direta já vai ganhar força, um presidente sem apoio, sem nenhum tipo de resposta, respondendo a processo, eu não vejo como tenha condições de levar isso até o final, entendeu? Eu não consigo entender como é que ele vai decidir coisas, quem é que ele vai chamar para ter apoio, ele não comanda mais, ele tenta organizar um jantar, não tem gente, não tem quórum, eu não sei, eu não vejo muita chance dele tentar ir levando, como se nada estivesse acontecendo, realmente não vejo. Você veja, mesmo dentro do PSDB, que é um partido principal de apoio, depois do PMDB, tem movimentos internos contra a permanência no governo, os políticos mais novos, né? Deputados federais, prefeitos, vereadores, governadores, muita pressão para o partido sair, tomar uma decisão. Eu não vejo como. Mas, meu irmão, lembrando aqui o caso, o presidente Sarney empurrou com a barriga... Mas ninguém estava pedindo para o Sarney sair. Ele ficou empurrando uns dois anos aí, sem fazer nada, né? Mas não havia um movimento de impeachment contra o Sarney, em nenhum momento. Havia muita crítica, muita gente não gostava dele, ele era fraco e tal. Mas ninguém estava fazendo campanha para ele sair, para ele ser substituído. Ele estava sendo criticado e não podia sair na rua. Quando saiu, teve aquele ataque ao ônibus. Mas não havia um movimento pela renúncia dele e nem houve nenhum fato grave como aconteceu com o Temer. Não tinha Lava Jato, né? A gente não sabia, né? Pois é, exatamente. Naquele momento, ele tinha muitas críticas, muita gente que achava que ele não podia ser presidente, mas não havia nenhuma acusação grave contra ele. Ninguém tinha feito nenhuma gravação com ele. Ninguém tinha feito uma denúncia contra ele. Era só um presidente que não tinha apoio político. Era um presidente fraco. O problema tanto da Dilma quanto do Temer é que existiam fatos contra a permanência, que impediam a permanência deles. E esse é o problema. O primeiro presidente da República sendo processado no cargo, é muito difícil que ele consiga ficar até 2018. Acho muito complicado. Não vejo como. Não vejo como. Realmente, mas nesse país, né, que a gente tem visto tanta coisa acontecendo que nada nos surpreende, né? Mas eu não vejo como. Acho que o país pega fogo. Vai ficar o povo na rua o tempo todo pedindo a saída dele. Não vejo como seja possível levar isso adiante. Ou que os partidos políticos aceitem isso. participar de uma coisa que só vai provocar uma crise social muito maior. É piorar a situação dos partidos, né? Eu acho, eu acho. Ok. Mervão Pereira, como é que é? Dizem, os políticos agem por necessidade, não por virtude. É. Agora, outra coisa que eu estava lembrando, uma piadinha boba que está na internet, que os tiririca também vai ter que ser processado, porque mentiu. Pior que tá, não fica. Ficou. Mervão Pereira, obrigado, Mervão. Até mais. Até mais. Mervão Pereira, obrigado, 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 Mervão Pereira